Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos 1º e 2º, nos sustentam na fé Porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida estão guardados em Deus Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este dia Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 9 a 16 Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo E a meu caríssimo Eustáques Saudai Apeles, digno de aprovação em Cristo Saudai os da casa de Aristóbulo Saudai Herodião, meu parente Saudai os da casa de Narciso Que estão no Senhor Saudai Trifena e Trifosa Que tanto se afadigam no Senhor Saudai a caríssima Pérside Que muito trabalhou no Senhor Saudai Rufo, esse eleito do Senhor E sua mãe, que também é minha Saudai Assíncrito Flegonte Hermes Pátrobas Hermas E os irmãos que estão com eles Saudai Filólogo e Júlia Nereu e sua irmã Bem como Olímpia E todos os santos que estão com eles Saudai-vos Uns aos outros Com o beijo santo Todas as igrejas de Cristo Vos saúdam Palavra do Senhor Graças a Deus Diante das saudações que São Paulo faz a tantos cristãos que moram na comunidade de Roma Nós percebemos que colocar o nome de cada um deles é mostrar que eles são de fato importantes São Paulo se recorda deles pelo nome E também nos lembra que Deus nos chama pelo nome Deus nos conhece na nossa individualidade e ele nos ama Deus ama a cada um com amor infinito E São Paulo aqui quando cita cada um destes mostra que se importa com todos E cada um deles tem sua função específica na comunidade de Roma Cada um deles com seus trabalhos, suas aflições e suas alegrias Mas todos trazem a mesma fé em Jesus Cristo nosso Senhor O que une São Paulo a todas estas pessoas é Jesus Cristo É o amor de Deus Quando nós rezamos assim Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O que uniu São Paulo a todas estas pessoas não é outra coisa Senão o amor de Cristo E este amor como um gesto fraternal de união É manifestado com o chamado o beijo santo Ou seja, uma forma de expressão comum deste amor fraternal Que acontecia na igreja antiga Os cristãos se amam por causa de Cristo Que assim seja em nossa vida Vamos nos esforçar por amar a Deus E por amar o irmão por causa de Cristo Façamos o nosso exame de consciência ao final deste dia Disse Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Em minhas orações peço a virtude do amor Tenho amado meus inimigos? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus